Olá pessoal, hoje eu estou aqui para agradecer. Agradecer aos meus pacientes, aos meus amigos, aos meus clientes, à minha família, ao meu filho. Agradecer a todos vocês que compartilharam comigo momentos nesse 2015 e que certamente estarão comigo novamente em 2016. Tudo de melhor para vocês. Quero dar os parabéns aos meus pacientes que passaram de ano, que foram aprovados, que seguiram seus projetos e aos meus alunos também, que concluíram muito bem as suas avaliações agora no final de ano. Parabéns para vocês todos e até 2016. Boas festas para todos vocês e obrigada. Obrigada pela parceria, obrigada pelo carinho de todo mundo. Um beijo e até o próximo vídeo.